Bondi do Forró, volume 2 Bondi do Forró, volume 3 Bondi do Forró, volume 3 Bondi do Forró, volume 3 Desejo de verdade, prazer sem maldade Quando dei por mim, eu estava assim, preso no teu laço Me perdi de amor, eu senti você, nua em meus braços Não consigo esquecer, esta emoção De uma vez, vem me entregar, seu coração Da paixão não sei fugir, meu amor E se não some, te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem Bondi do Forró, direto no seu coração É bonde, é bonde, é bonde do Forró Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dê, eu te dou meu bem Tudo de mim, tudo de mim Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Ai, se isso é tão boa, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu repilo assim E quer saber, eu vou te amar, amor Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Você cuida de mim, amor Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça, eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga, eu te digo sim E se você quer que eu adivinhe, eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser, só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber, eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito, você pode até pedir pra eu parar Mas isso é tão bom, eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito, eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar Amor, você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim Você cuida de mim Amor, amor não vai faltar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você, enfim É o seu foneiro mais apaixonado do Brasil Sei que não foi coincidência encontrar-me contigo Talvez tudo isso é destino Eu quero dormir de novo em teu peito E depois acordar com teus beijos Eu sei se sentindo, sonha comigo Sei que logo estaremos unidos Sorriso, travesso que vive comigo Sei que logo estarei Saiba que estou do lado e com as mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minha letra Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi um rossoto jantando em Veneza Quando estivermos por fortaleza E assim me recordo que tenho presente E meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado E meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado E meu coração está colado em tuas mãos É sucesso pra todo o Brasil É bonde, é bonde, é bonde do forró Não perderei a esperança de falar contigo Não me importo o que dizem de ti Eu quero pra sempre o teu cheiro comigo E pra sempre pra vermos Saiba que estou colado em tuas mãos Peço que não me deixe cair Saiba que estou colado em tuas mãos Te vi um poema que escrevi com minha letra Te vi um mensagem às quatro e quarenta Te vi um rossoto jantando em Veneza Quando estivermos por fortaleza E assim me recordo que tenho presente E meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Meu coração está colado em tuas mãos Cuidado, cuidado Só tu toca as melhores Tu toca as melhores Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Essa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia É bonde, é bonde, é bonde do forró Tem um belácio no meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar O que se pede se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só anda pra trás Me pego nessa estrada, não abenço mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Tem um belácio no peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Teu jeito tão gostoso de me abraçar O que se pede se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só anda pra trás Me pego nessa estrada, não abenço mais Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Dessa vez tudo é ganhada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Oi paixão Isso é bom de novo forró ao bingo E essa é pra beijar na boca, viu? Isso é pra beijar, a gente beija Faça alguma coisa enquanto há tempo Tô perdendo o jogo pra mim mesmo Você sempre faz tudo o que eu quero Mesmo assim procuro o que eu já tenho Quando explicar pro meu olhar Que não se vê um sentimento Que a chuva cai lá no céu azul no mar E nos olhos de quem tá sofrendo Perdi você sem a gente brincar Perdi você com meu medo de amar Perdi você e nem sei o lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Como explicar pro meu olhar Que não se vê um sentimento Que a chuva cai lá no céu azul no mar E nos olhos de quem tá sofrendo Perdi você sem a gente brincar Perdi você com meu medo de amar Perdi você e nem sei o lugar Me desculpe se eu não soube te encontrar Perdi você sem a gente brincar Perdi você com meu medo de amar Perdi você e nem sei o lugar 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 Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você brincou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação Já perdi quase tudo, tentando te esquecer Vendo na hora morrer, não posso me acabar na mão Sangue é de barata, sua boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de meia do meu coração Ainda mais te quero, amor no meu ouvido Por favor, me perdoe, eu tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer, pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se me ar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se me ar, ficar correndo atrás de mim Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê 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 Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se me ar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se me ar, ficar correndo atrás de mim Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Por quanto tempo, me dediquei a amar você Não fiz mais nada, porque nada faz me dar tanto prazer Lembrando as coisas que eu tive Nem me dêem conta o tanto que chorei Me diz o que é que eu faço Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços O que é que eu faço com os meus beijos Que só quero é que eu faço com os meus beijos Que só quero em tua boca O que é que eu faço com 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 esse amor inútil sem você pra amar E sem falar dos nossos livros e CD As fotos das viagens que a gente vê Ainda sigo seu perfume em cada roupa Que eu usei, de eu não acabar comigo Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus sonhos Sem você te olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só tem em tua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar Sem você pra amar Sem você pra amar Tchê, 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 paixão Os corações apaixonados Se for meu sofoneiro Rodrigão Alguém se eu lhe perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem é onde você tá Que horas vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama foi lá Não é ciúmes Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Que de boa luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama foi lá Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Você não vai mais duvidar do meu sentimento É de fazer inveja O amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Eita, não Alô, meu sofondeiro apaixonado Alô, meu Rodrigão da sua porra Isso é bom de um forró, amigo Todo mundo cantando, quer ouvir Não rique se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quisesse saber Com quem é onde você está Que horas vai voltar E o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúmes Eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo E vou à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Você não vai mais duvidar Do meu sentimento É te bater e beijar um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Você não vai mais duvidar Do meu sentimento É te bater e beijar um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora, todo momento Eu sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber se está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber se está pensando em mim Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Só pra saber se está pensando em mim Não tenho vergonha de dizer que sou maluca por você É, eu sou maluca, deixa o mundo perceber Não, não sou daquela que disfarça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro e transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor por você é o maior do mundo Sucesso! Para os corações apaixonados Ponte do forró Não, tenho vergonha de dizer que sou maluca por você É, eu sou maluca, deixa o mundo perceber Não, não sou daquela que desfaça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor por você é o maior do mundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for, me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor por você é o maior do mundo É só me chamar que eu chego num segundo É ponte do forró Seu corpo me queima, minha morena é gostoso demais Me acho uma delícia no seu corpo, seu beijo Tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Sou parado nesse seu chamego Morena, seu beijo me leva pro céu Seus olhos são estrelas clareando minha vida Usa de um bom é da minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Pera nessa gente briga, amor Esse é o primeiro da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Pera nessa gente briga, amor Esse é o primeiro da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Seu corpo me queima, minha morena é gostoso demais Me acho uma delícia no seu corpo, seu beijo Tem sabor de mel Seu corpo me queima, minha morena é desejo no ar Sou parado nesse seu chamego Morena, seu beijo me leva pro céu Seus olhos são estrelas clareando minha vida Usa de um bom é da minha frase preferida Morena me ama, faz amor comigo Pera nessa gente briga, amor Esse é o primeiro da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Pera nessa gente briga, amor Esse é o primeiro da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Se arrepende, chora, chora de paixão Pera nessa gente briga, amor Esse é o primeiro da nossa paixão Vira e mexe, manda eu embora Se arrepende e chora, chora demais o chão Meu coração apaixonado aumentava em dores Tocura entre os outros, o emendor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Tchê, 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 paixão Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me leva a você Enquanto o meu assento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Tô carente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado aumentava em dores Tocura entre os outros, o emendor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha um ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Simbora, sanfone! É bonde, é bonde, é bonde do forró E se eu me entregar, será que vai rolar? Tô carente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado aumentava em dores Tocura entre os outros, o emendor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha um ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Bunde do forró, arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu beijo me facil, eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abrigo Tô morrendo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Você Só falta você Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Compreendi como é difícil dominar O coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Que eu não posso nem lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Dos momentos de amor São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Coisas simples e não menos importantes Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Do beijo na pele das junhas de amor Que eram pra sempre Sempre, não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Das unhas de amor Que eram pra sempre Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir pouco a pouco a paixão Tenta me sentir enquanto eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 não tem jeito de esquecer Você de mim não sai Minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Ai, 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 não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido, oh, eu não aguento mais Ai, 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 não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido, oh, eu não aguento mais Ai, 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 não tem jeito de esquecer você de mim, não sai Minha vida sem você não tem sentido, oh, eu não aguento mais Eu não aguento mais, você de mim não sai Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada Pra não trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais Quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom Quero ser sua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver Em cada novo sorriso teu serei feliz por amar você Sucesso! Quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom Quero ser sua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Danças abertos a te envolver Em cada novo sorriso teu serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom Eu quero ser ao teu lado, 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 eu quero ser ao teu, eu quero ser ao teu Toque seu marido, esculache o seu amigo Na cama eu sou um perigo avassalador Olhar interessante, esculache o seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Alpente, 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 alpente É fonte do forró dando sequência no pente É ponte do porró, não sei quem você não fez Traição é traição, romance é romance Amor é amor e um lance é um lance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e um lance é um lance Sou foda, na cama te esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo, na cama eu sou perigo Avassalador, olhar interessante Esculacho, seu amante, até o seu ficante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Ao pente, 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 ao pente É bonde do porró, dando sequência no pente Ao pente, 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 ao pente É bonde do porró, dando sequência no pente Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance Sou forra Eu jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me anulei por você Só pra ter desilusão Você pode até chorar De joelhos me implorar Que eu não vou voltar atrás Da minha decisão Um derarirum, um derarirum, um derarirum Um derarirum, um derarirum, um derarirum Eu sempre fui tão fiel Você não pensou em mim Me arrasou e mentiu Mas agora que acabou Você finge que não vê Se recusa a entender Que no fundo não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho, nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora ficou na solidão Um derarirum, um derarirum, um derarirum Eu sempre fui tão fiel Você não pensou em mim Me arrasou e mentiu Mas agora que acabou Você finge que não vê Se recusa a entender Que no fundo não dá mais Pra mim e pra você Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho, nunca foi real Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu próprio bem Não tente me impedir Você só me deu desilusão Agora ficou na solidão Nem que o mundo acabe Eu vou partir do seu próprio bem Não tente me impedir Chega de amor unilateral Só vivi um sonho, nunca foi real Um derarirum, um derarirum, um derarirum Um derarirum, um derarirum, um derarirum E nessa canção eu quero fazer a maior declaração de amor da minha vida Se declara Eu preciso de você Só você me faz sorrir E quando você tá do meu lado Eu me sinto mais feliz Você é meu grande amor A minha noite de luar Eu preciso te dizer Que sem você não sei ficar Olha cachaça, cachaça, cachaça Eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça Eu te adoro Cachaça, cachaça Você é o meu vício Preciso te dizer Que sem você eu não vivo Cachaça, cachaça, cachaça Eu te amo Cachaça, cachaça Cachaça, cachaça Eu te adoro Cachaça, cachaça Você é o meu vício Preciso te dizer Que sem você eu não vivo Os cachaceiros Isso sim que é uma declaração de amor Eu preciso de você Só você me faz sorrir E quando você tá do meu lado Eu me sinto mais feliz Você é meu grande amor A minha noite de luar Eu preciso te dizer Que sem você não sei ficar Olha cachaça, cachaça, cachaça Eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça Eu te adoro Cachaça, cachaça Você é o meu vício Preciso te dizer Que sem você eu não vivo Cachaça, cachaça Cachaça, cachaça Eu te amo Cachaça, cachaça Cachaça Eu te adoro Cachaça, cachaça Você é o meu vício Preciso te dizer Que sem você eu não vivo Eu preciso te dizer, sem você não sei ficar Por isso eu vim aqui me declarar Olha cachaça, cachaça, cachaça eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça eu te adoro Cachaça, cachaça você é o meu ofício Preciso te dizer, sem você eu não vivo Cachaça, cachaça, cachaça eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça eu te adoro Cachaça, cachaça você é o meu ofício Preciso te dizer, sem você eu não vivo Cachaça, cachaça, cachaça eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça eu te adoro Cachaça, cachaça você é o meu ofício Preciso te dizer, sem você eu não vivo Cachaça, cachaça, cachaça eu te amo Cachaça, cachaça, cachaça eu te adoro Cachaça, cachaça você é o meu ofício Preciso te dizer que sem você eu não vivo